Mas eu erro outra vez, se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu fiz, por você estou sofrendo, mas o amar me faz feliz. O amor é um abraço aberto, muito velho, ouvindo o certo, esperando alguém cair, iludir e se feir, seu amor é um desistido, manhoso, safado e ganjoso de lá. O amor é um prato quente, até em te envolvente, faz a gente se servir, engolir e repetir, seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais.